Almondegas de pão de forma ao molho Ingredientes Duas fatias de pão de forma branco sem casca 800 gramas de patinho moído duas vezes Uma cebola ralada Duas colheres, sopa, de salsa picada Um ovo Sal e pimenta do reino moída na hora Meia xícara, chá, de queijo provolone em cubos para rechear Molho Duas colheres, sopa, de óleo ou azeite Uma cebola em cubos Dois dentes de alho picados Cinco colheres, sopa, de extrato de tomate Dois tomates sem sementes em cubos Uma pimenta dedo de moça sem sementes em cubos Uma xícara, chá, de água Cinco colheres, sopa, de queijo parmesão ralado para polvilhar Modo de preparo Umideça o pão com água para maciar e esprema para retirar todo o líquido Desfaça em uma tigela grande Acrescente a carne, a cebola, a salsa, o ovo, sal e pimenta e amasse com as mãos até ligar Com as mãos ligeiramente umedecidas, abra uma porção na palma da mão e disponha um cubo de queijo no centro Modele a bolinha Para o molho, aqueça uma panela grande e larga com óleo Em fogo médio e refogue a cebola e o alho por três minutos ou até dourar Acrescente o extrato e frite por dois minutos Despeje o tomate, a pimenta e a água Assim que levantar fervura, adicione as almondegas e abaixe o fogo Cozinhe com a panela semitampada por 20 minutos ou até o molho encorpar e a carne cozinhar Despeje em uma travessa, polvilhe com o queijo e sirva